Xtreme BJJ, Walter de Lima Franco, Walter de Lima Franco, comparecer ao Mato C, por favor. O Gauatim, Almir dos Santos, Almir dos Santos, comparecer ao Mato C, por favor. Olá Maurício. Bom, ele é guardeiro, faz o seu, não deixa não, hein. Já vai você primeiro, Maurício, já vai você primeiro. É, vai, não deixa ele te puxar. Sobe, vai, 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 vai. Subindo. Sobe, 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 sobe. Ei, subindo. Dois aí, Maurício, dois. Vai, 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 vai. Maurício, não deixa ele puxar a leia não. Isso, isso. Sobe, sobe. Olha o triângulo, cuidado do triângulo aí, isso, abraça. Melhora a pegada, melhora a pegada. Tá 2x0 pra você. Trabalha com calma aí, tá no início da luta, trabalha com calma, amassando um pouco, amassa um pouco. Vai girando o quadril pro lado que você quer passar, pra sua esquerda, é lá. Vai, com a perna de lá, tá mais amassada, vai amassando. Passa a mocha, fez o Med Master, satonite, saiu, suíque. E Everton Assal. Cuidado do pescoço, olha o braço, hein. Cuidado desse ganchinho que ele tá colocando embaixo aí, ó. Vamos ter dele. Vamos passar, vamos passar, Maurício. Amassa essa perna dele. Estoura essa pegada dele. Joga a perna pra trás. Maurício. Ricardo Kossug, o Berriê Gonçalves. Sao a mão esquerda aqui, ó. Tira, solta a calça lá e joga a perna dele pra dentro. Só cuidado com a perna. Bruno Lich. Sao a mão esquerda em cima do joelho dele aqui, manda pra dentro. Extreme BJJ e Walter de Lima Franco. Vai que você passa. Aparecer ao Matussé, por favor. Vai, 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 vai. Cuidado do triângulo. Maurício, só tirar essa mão e passar, Maurício. A mão esquerda é lá, bate o joelho dele pra dentro, Maurício. A mão esquerda no joelho dele. A mão esquerda não passa, Maurício. Bate a mão esquerda lá e você passa. Extreme BJJ. Walter de Lima Franco. A mão esquerda no joelho, Maurício. Aparecer ao Matussé, por favor. Vai, vai, vai. É isso, isso. Sobe, sobe. Não dê as costas. Não dê as costas. Não dê as costas, não. Não dê as costas. Não dê as costas, não. Não dê as costas. Vem para ele. Para cá, para cá. Aoyama Osushi Senju. Shimato no Okite Kudasai. Rocha Jiu-Jitsu. Muramoto Toshiaki. Muramoto Toshiaki. Shimato no Okite Kudasai. Vai, Maurício. Vamos, vai. Cuidado o braço. Maurício, é o seu braço aí, Maurício. Cuidado o braço. Cuidado o braço aí, hein. Vai girando para a cabeça dele, com a sua perna. Para a cabeça dele. Para a cabeça. Para a cabeça. Vai, vai. Vai que você consegue. Só, vai, 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 vai. Dois minutos, Maurício. Dois minutos. Maurício, sobe com tudo, fazendo postura. Bola a bunda dele no chão. Bola as costas dele no chão. Vai. A mão dentro do seu abdômen aí, ó. Sobe. Maurício, eu gira a sua perna para a cabeça dele. Maurício, rodando a perna para a cabeça. Para a cabeça dele. Que ele não vai no seu braço. Vai para a cabeça, que você defende o braço. Gira a sua perna para a cabeça dele, Maurício. Maurício, é para a cabeça, Maurício. Para a bunda dele, não. Um minuto, Mau. Um minuto. Olha o braço agora. Olha o braço. Olha o braço. Não derruba. Não põe a cabeça dele. Isso, joga a perna dele para lá. Vai. O braço, tá? Esse braço. Vai para dentro da guarda. Isso, isso. Um minuto e meio, tá, Maurício? Tem um minuto e meio. Dois a zero para você. Tem um minuto e meio. Mata o braço dele. Vamos abrir essa guarda. Mata o braço dele. Mata o braço dele. Mata o braço dele, que ele vai ficar sem ação. Agora fica em pé, em pé. Os braços matados e a massa. Fica em pé e a massa, Maurício. Mata o braço, você tá ganhando 50 segundos, Maurício. Fica em pé e a massa, vai. Joga o braço dele para trás. Ele tá sem ação. Ele tá sem... Vai, Maurício, vai. Fica em pé. Vamos matar o braço dele aí e subir, Maurício. Maurício, o juiz tá mandando você lutar. Vamos. Cuidado, senhor. Mata o braço dele e sobe, Maurício. Ô, boa, boa. Vai, vai, vai. 30 segundos. 30 segundos. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Pega a perna dele. Pega a perna. Bota aí, boa, boa. Vai. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. Não dá. 10 segundos, Maurício. 10 segundos. Puxa ele para a guarda. Você tá ganhando, você tá ganhando. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. O melhor aí ganhou, ganhou. É. Valeu, comeu duas semanas, banana. Tá ganhando banana até oito. Tá injetado, banana. Tá injetado. Agora você faz um belo de um rango pra ele. Tá banal. Tá banal. Tá banal.